Você é minha aluna, não entre nessa, você tem 19 anos, eu não interessa, esqueço o que rolou depois daquela peça de formatura. Gostei do fogo de milhões de hormônios, e eu de fogo na maior segura, eu resisti o ano inteiro, fiquei na linha, vendo você na primeira fila, de minha saia e sem calcinha, deixei de agir como profissional no exato momento, em que rolou aquela prova oral, aplicada no estacionamento. Já expliquei, alguma coisa que está fora do normal, nenhuma boa monitora, pra levar pau. E vendo assim de joelho, dá os seus pés, ele me chatega, e o primeiro se aluga, com você falando assim de boca cheia. Seu corpo não foi o primeiro, estou ciente, antes de mim você deu prazer, a outro corpo, o corpo docente, o que explica sua nota? Sempre tem, botânica e liberatura, menina que conheço bem, já explorei toda sua cultura, nós não precisamos ser, perfeito. Me guarde na sua lembrança, na minha vou guardar, eu parto sempre Eu tenho filho, tenho mulher e não quero ter uma segunda Por isso se você me vir com ela, não me disque mais a minha bunda Vou repetir, alguma coisa que tá fora do normal Nenhuma boa música pra levar pau Te vendo assim de doelho, dá o seu pé, ele me chagueia Me cuide que eu te aluguear, com você falando assim, de boca cheia Alguma coisa que tá fora do normal Nenhuma boa lua e flora pra levar pau O maior que nós é a verdade, que não quer se calar O que eu te ensinei é muito bom, mas não é matéria de vestibular O que eu te ensinei é muito bom, mas não é matéria de vestibular